Temporalidade Em minhas mãos, a ampulheta tem pressa. Grãos de medo deslizam. No deserto, fortaleza camuflagem, gotas d'água, impresso e miragem. Alimento-me com grãos de areia e doces de cora. Corra, o tempo é agora. Na areia deslizada, a miragem em memórias, o tempo conversa, revela histórias. A ampulheta viva, o sol da noite arde e um pensamento molhando a areia invade. Ame antes que seja tarde. Natureza da mulher A beleza nua, crua, mulher de fases, sólida, líquida, ebulição. Mulher sol, lua, estrela fervente. Mulher plantada, fruta colhida do pé, madura ou verde. Natureza em si, calmaria latente, brota, germina. Mulher terra, gera, floresce, frutifica. Respira paz. Não foge da guerra. Mulher fogo, vira o jogo. Mulher água, mata a sede. A alma lava e faz todo o mal se afogar. Mulheres tem a natureza dentro de si, contida na intensidade de amar, reveladas nos quatro elementos. Terra, água, fogo e ar. Escreve vivências. Estou viva. Pulso, escrevo. Sei que estou viva na voz transcrita da mulher janela, asas, folhagem. Quintal de infinitas paisagens. Meus dedos pulsam. Estou viva. Escrevo o tempo, abraço o vento. Sou menina-mulher entre colo e desejo, delineado no contorno do meu reflexo, convertido nas palavras que me definem e me propagam. Sim, sou ser viajante com pés asas entre céu e chão. E as paisagens escorrem de mim, no percurso das páginas, a vida transformada em palavras escritas para o vento ou guardadas nos papéis silenciados sobre a mesa. A caneta engasga, silencia, emoção paralisa. O poema fica incompleto, mas continuo escrevendo através das reticências sorridentes da vida. Sentida, vivida, renascendo, frida.